Antes desse vídeo começar, eu quero lembrar vocês que o técnico Abel Braga não tem multa recisória, né? Então, caso ele seja demitido, ele vai ter custo zero para o Flamengo, tá certo? Então, galera, desculpa aí o vídeo picado hoje assim, né? Todo cortado. Eu acabei de chegar aqui no Rio, então vou aproveitar pra atualizar vocês antes de ter que gravar um novo vídeo. Eu tava já com o vídeo pronto pra postar sobre todas essas situações aí de Abel Braga e tudo mais. Mas a verdade é a seguinte, cara. Tudo que eu trouxe pra vocês nas redes sociais, no Paparazzo 2, o Deco também trouxe a mesma coisa, que a decisão não estava tomada ainda e o Flamengo soltou uma nota oficial desmentindo tudo que tinha saído com relação à demissão definida do Abel. Não tem nada definido. Eles falam na nota oficial sobre os títulos que o Flamengo conquistou esse ano, que o trabalho ainda está muito bem feito, né? Deixaram claro que a situação realmente de demissão do Abel Braga não foi definida. Agora vamos definitivamente continuar com o nosso vídeo. Esse canal é um oferecimento Legos Box. Armazenagem é com a gente. Fala, galera. Saudações, jubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Brunego. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação, o sininho e deixa aquele like maroto no vídeo. Vamos tentar gravar rápido aqui, que eu tenho que embarcar agora pro Rio. Tô na minha conexão e já chamou. Mas tem muita informação pra passar pra vocês. As coisas começam a chegar. Eu queria também lembrar vocês que o moneypot.bet, link na descrição e no comentário fixado do vídeo, né? Assim como também o sorteio do canal do Depo, eles chegando a 100 mil inscritos, vão ter dois mantos sendo sorteados. Vai estar aí na descrição e no comentário fixado pra você, tá? Se cadastrar lá no moneypot.bet também e participar do sorteio do Depo. O moneypot.bet começa com mil reais aí nesse final de semana no pote. E você acertando sozinho com um palpite de vinte reais, você leva esses mil reais e podendo subir o pote, né? Conforme for aumentando o número de pessoas, vai subindo. Bem, vamos lá às notícias do Flamengo, né? Sem enrolar. A gente tem também a logística já definida do Flamengo essa semana. Não sabem ainda, tá? A comunicação do Flamengo acabou de passar pra gente que não tem ainda definido o local do treino em São Paulo. Mas o Flamengo viaja pro Uruguai, tá? Logo após o jogo contra o São Paulo, nesse domingo, o Flamengo, no caso, treina em São Paulo. Ele não vem no Rio de Janeiro, né? O Flamengo treina na capital paulista. Não tem definido ainda o local desse treino, tá? E aí, em seguida, né? Eles viajam à noite, viajam pra Montevideo, onde o Flamengo enfrenta o Penharol na quarta-feira. Então, dessa forma, o Flamengo treina mesmo em São Paulo. Nem volta mais no Rio de Janeiro. Não teremos mais treinos essa semana no Ninho do Urubu, né? Após o jogo contra o São Paulo. Tem a situação do Diego Alves, que a gente sabe que tem a possibilidade dele nem viajar pro jogo contra o Penharol. Ele tá com a ajuda de um osteopata resolvendo o problema dele na lombar. Tá com uma lombalgia. Já não jogou a última partida. Já não vai jogar também contra o São Paulo. É uma dúvida contra o Penharol. E o César vem vindo muito bem, né, galera? O César tá muito bem, obrigado. Então, ele aguarda nova avaliação, mas, tá? É muito complicada a situação do Diego Alves. Pode ser que nem viaje pro jogo contra o Penharol. E quem viajaria, então? Gabriel Batista e Thiago, né? Sempre três jogadores relacionados pro gol. Falar também que eu entrei em contato com dirigentes do Flamengo. E eles negaram isso de noite, veementemente, a informação de que o Flamengo tenha decidido a demissão de Abel Braga. Notícia que foi passada por alguns setoristas. E assim como não irão acabar com o comitê do futebol. Aquele que tem vários integrantes. Diogo Lemos, Deco Roisman, o próprio BAP. Deixaram claro que a pressão é realmente enorme em cima do Abel Braga, tá? Porém, enorme, mas nada resolveram, né? Vai continuar com ele até ser eliminado de tudo? Bem, e essa insatisfação chegou até os jogadores do Flamengo, né? A gente sabe que, internamente, alguns jogadores já deixaram claro que não apoiam o estilo de jogo do Abel Braga. E o Flamengo com a menor posse de bola, o futebol, é estranho, estranho, né? O Flamengo sempre tendo que reagir, na verdade. E o elenco já tem essa noção, né? Que tá devendo e que tem qualidade pra oferecer mais dentro do campo. Então, sinceramente, gente, eu acho que o momento aí, muito estágio, não tem coisas acontecendo no futebol que vocês não têm ideia, né? Então, a demissão do técnico Abel Braga, na verdade, segundo Gilmar Ferreira, do jornal Extra, começa a ganhar corpo nas conversas entre os dirigentes que fazem parte da cúpula que decide os rumos do futebol do Flamengo. Por isso, se falou que esse comitê ia cair, porque eles não estão tendo voz, eles não estão decidindo, não vão deixar eles decidirem nessa situação. Por eles, o Abel tava fora. Exatamente a informação que eu tenho é a do Gilmar Ferreira. À noite foi de intensa troca de mensagens entre eles e também entre diversos grupos políticos do clube e a pressão por mudanças no comando foi e seguirá sendo discutida. As informações que vêm dos bastidores do clube me deixam confortável pra dizer que existe até a possibilidade do Abel Braga sair antes do jogo decisivo da fase de grupos da Libertadores contra o Penharol, quarta-feira que vem, em Montevideo. Foi o que escreveu, então, o Gilmar Ferreira. O Flamengo já publicou que o jogo de volta da Copa do Brasil vai ser no Maracanã contra o Corinthians, já confirmou essa informação, já houve o sorteio, o Flamengo enfrenta Corinthians primeiro em São Paulo e depois no Maracanã, oitava de final da Copa do Brasil, um reencontro, a chance que o Flamengo abriu dois a um no mata-mata recente, o Flamengo eliminou eles em 2010 com o Ronaldinho, com tudo, lá no Pacaembu na época, não tinha a Arena Corinthians e agora, recentemente, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil e agora tem a chance de ir a forra. É isso, a gente sabe que são muitas possibilidades nesse ano e a Copa do Brasil é uma competição que paga 50 milhões de premiação e a gente sabe que a importância dela dobrou ou triplicou. É uma competição muito importante e a gente tem aí a situação do Flamengo enfrentando um adversário complicado como o Corinthians e todos os outros pegando adversários mais simples. aí vai ter gente falando, pô, mas será que o sorteio é armado? Cara, eu costumo acreditar em teorias de conspiração, sempre acreditei em teorias de conspiração, até pelo fato do Flamengo estar dificultando a questão do Maracanã, a realização da Copa América, amistoso, aquela confusão toda e isso incomoda muito o CBF e Comebol. E vocês sabem como é que as coisas acontecem, até queria aproveitar para falar aqui sobre essa situação do VAR, porque a gente sabe que o VAR não está funcionando justamente a favor de Flamengo e Fluminense, Fluminense teve também um pênalti a seu favor que o VAR nem consultou, o Flamengo teve dois, teve bola na mão dentro da área, no caso do Internacional e o VAR não foi consultado. A mesma situação lá na frente, quando a bola bateu na mão do Rodolfo, e aconteceu o gol do Flamengo, houve a verificação do VAR e o gol foi anulado. A favor do Flamengo não houve sequer essa verificação e é isso que a gente reclama. A pouca utilização do novo artifício do árbitro de vídeo para Flamengo e Fluminense, justamente os dois clubes que comandam o Maracanã e que estão dificultando essa situação do Maracanã com a Comebol e a CBF. Bem, o meu voo foi chamado aqui agora, galera, vou terminar a gravação aqui para vocês, mas eu queria mostrar um absurdo, né cara? Muita gente está viajando para esse jogo contra o Penharol em Montevideo e os ingressos vão estar sendo vendidos dia 7 e dia 8, no dia do jogo, no estádio centenário, não é o estádio do jogo, tá? O estádio centenário é outro estádio e a gente sabe que é perigoso, então galera, evite, tá? Lembrando que você tem que estar com o seu passaporte ou o RG confirmando que você não é do Uruguai, que você é estrangeiro, eles não vão vender ingresso para cidadão uruguaio, é só para torcedor do Flamengo e cidadão de fora do Uruguai, então fica ligado nisso. E tem muita gente que costuma viajar, está acostumado a andar com a camisa do Flamengo na rua, gente, perigoso, tá? Eu vou mostrar para vocês a mensagem do Vasma, né, Leonardo Vasma, amigo meu, que está em Montevideo e ele foi passear com a mãe dele, 65 anos, na rua, e ele estava com a camisa do Flamengo e ele teve que tirar porque estava sendo ameaçado no meio da rua. Dá uma olhada aí. Boa tarde, paparazzo rubro-negro, saudações rubro-negras, ó, isso aqui é Flamengo. Estou aqui em Montevideo, acabei de sair do estádio centenário, onde fui levar minha mãe para uma visita e o clima aqui não é dos melhores, viu? Saí com a camisa do Flamengo, passeando com a minha mãe, que já tem aí uns 65 anos, e tive que tirar a camisa. Os torcedores do Penharol estão muito revoltados com o que aconteceu aí no Rio de Janeiro, principalmente com aquela questão do Leme, parece que ainda tem uns torcedores presos, ou ficaram presos, e estão hostilizando bastante a torcida do Mengão por aqui. Então, tive que tirar a camisa, ó, colocando a mochila, mesmo passeando no centro da cidade, onde quer que eu vá, estão hostilizando de forma agressiva a torcida do rubro-negro. Então, quem vem para Montevideo, fica atento, porque o clima realmente não é dos melhores e não estão nem respeitando a minha mãe que estava perto de mim. Ok? Um abraço e espero você aqui para nos passar no dia do jogo como é que vai estar a situação. Então, galera, olho vivo aí, sem camisa do Flamengo na rua, dando mole aí, tá? Em Montevideo, toma cuidado, tá certo? Nosso amigo aí já sofreu uma pressão, então vale a pena. O clima não está bom, eles mesmos que causaram isso, mas o clima não está bom. Fala, galera, estamos embarcando aqui de Brasília para o Rio de Janeiro, né? Na minha conexão, voltando aos Estados Unidos. Eu conheci aqui o seguidor meu do DepoSRN, aí Depo, seu seguidor aqui acompanhando a notícia do Flamengo aqui por você, por mim. Acompanha a Raíssa também, conhece a Raíssa também? Sim, também. Aí, ó. Como é que é teu nome? Luciano. Luciano, e aí, o que você tem a dizer sobre o Apel Braga? Continua, não continua, dá mais um tempo para ele? O que você pode dizer para a gente aí? Nunca fui fã dele, mas se é ele que está lá, a gente tem que apoiar até que ele saia. Mas não era a favor da contratação dele. E agora, tu acha que o Flamengo está assistindo? Sinceramente, para bem do Flamengo, eu prefiro que ele continue. A menos que aconteça... Vai ser complicado a troca agora, você acha? Exatamente, eu acho. A gente começar do zero em maio é complicado. E está confiante mesmo assim para o jogo contra São Paulo e para o jogo contra o Peñarol? Olha, pelo nosso retrospecto recente, não vou dizer que estou confiante não. Complicado, hein, galera? Aí, ó, o Luciano, torcedor do Mengão, nosso seguidor aí no Twitter, a gente está aqui no... A gente encontrou nas próximas, né? Estamos aqui conversando. Mas o otimismo não está fazendo parte do dia a dia do Rubro Negro hoje em dia, não. Eu vou viajar, estou indo para Montevidéu, mas, né, o clima não está dos melhores. É isso aí, galera. Grande abraço, saudações, Rubro Negros. Esse canal é um oferecimento, loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. Utilize o cupom PAPA e ganhe 5% de desconto nas lojas online. E aí